Jéssica, que conselho deixaria para aqueles que querem ser influências de viagens no nosso país? Gostar, muito. A primeira coisa, eu sempre digo, né, escolha um trabalho que tu gostas muito para nunca mais deixar de trabalhar. O meu trabalho é muito difícil, mas quem consegue me dizer isso são pessoas que eu convido. Por exemplo, eu falo no amigo, acompanha, vamos fazer aquele trabalho. E lá vamos, ele vai vendo, chega tipo uma hora e trinta, eu falo, já estou muito cansado, meu Deus, isso a Vinesse, eu pensava que era só... Já sabia que a Vinesse tem também? Combinas com dez, cinco confirmam, três vão. E já reclamam o tempo todo. Não parece isso no vídeo, mas eu estou lá a me divertir, a ver, agora vamos filmar aqui, agora vamos fazer uma foto nessa praia. A pessoa já está aí, já está cansada, já fizemos muitas fotos, já fizemos, estou cansada, quero descansar. Então, é aí que eu consigo ver, realmente, o meu trabalho não é fácil, senão as pessoas não estariam a receber dessa forma, né? É porque eu gosto. Então, tem de gostar. Eu não aconselho as pessoas a seguirem moda, o trend. Porque eu agora vejo muitas meninas a criarem o mesmo conteúdo que eu. Eu acho ótimo para o mercado, porque nós precisamos, quanto mais influências nesse segmento, mais atenção o segmento terá. E é bom para mim que sou pioneira. E a valorização do turismo. Exatamente. Mas o que é que acontece? Será que elas estão a seguir? Porque elas realmente gostam ou porque estão a ver que rende? Ai, vê a fulana e está ótimo. Ai, agora quero imitar. É necessário mesmo gostar, né? Pronto, acessos em zonas difíceis, conforme disse a Jéssica. Às vezes, já é preciso ter coragem, né? Exatamente. Não tem medo de animais e tudo mais. Então, é muito difícil. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Bom, bom